Olá, seja muito bem-vindo. O programa Super Feliz de hoje está maravilhoso. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória de um renomado adorador, dono de uma marcante voz em canções como Tua Graça Me Basta, Venha ao Teu Reino, Restitui, Deus de Promessas, entre tantas outras. Estou falando de Davi Sacer e ainda um bate-papo com a querida Elaine de Jesus, um dos maiores nomes da música cristã brasileira. Hoje no Super Feliz, nossos convidados vão falar sobre ministério, família, relacionamento com seus seguidores nas redes sociais, projetos para o futuro, testemunhos e muito mais. Fique com a gente e abra seu coração. O Super Feliz está no ar. Fique com a gente e abra seu coração. Davi Amorim de Oliveira é cantor, compositor, produtor musical, multi-instrumentista e cristão. Iniciou sua carreira na música gospel com oito anos de idade. Seu primeiro álbum em carreira solo foi Deus Não Falhará, lançado em 2008. E de lá pra cá não parou mais. Vendeu mais de quatro milhões de discos e suas canções são parte da história da música cristã no Brasil. Davi Sacer no Super Feliz pela primeira vez. Muito obrigada pelo seu tempo. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, Bianca. Obrigado. Prazer estar aqui com você e poder contar um pouco da nossa história. É, porque assim, a gente quer mostrar ao nosso telespectador como que é a vida de um adorador, alguém que se dedica a louvar a Deus, a compor, mesmo usando todo o seu tempo pra tocar o coração das pessoas, pra falar do amor de Deus por ser um chamado, não é? Então, Davi, como é que começou esse chamado na tua vida? Ah, bem, eu canto desde muito pequeno, desde oito anos de idade, né? Cantando na igreja, sempre cantando em grupos, em conjuntos, ou solo na igreja. Sempre isso na igreja, o tempo todo na igreja. Com 17 anos eu fui ser missionário, fui pra Jocum, é uma agência missionária, jovens com uma missão. E ali, assim, Deus falou muito claro comigo sobre o ministério. Então, a partir dos 17, 18 anos eu comecei a encarar aquilo que eu fazia por mero prazer de fazer na casa de Deus. Eu comecei a encarar aquilo com mais seriedade, com o ministério. Fui me preparando, me preparando, me preparando melhor pra isso. Até que, em 2002, eu comecei a viver exclusivamente do ministério, inclusive financeiramente. Assim, me dedicar exclusivamente ao ministério, a partir de 2002. E 2003 foi quando a gente lançou os primeiros CDs nossos, o CD Toque na Altar e o CD Restrição, que aconteceu pro Brasil. Que bombaram, Brasil afora. E foi quando você realmente percebeu que a tua voz tava atingindo milhões de pessoas. Sim, sim. Foi muito forte pra você? Foi forte. Quando você se deu conta que agora era tudo diferente, que, na verdade, a tua voz já era famosa. Pois é, pois é. Isso pra mim era uma surpresa, assim, porque eu cantava na minha igreja. Então, a minha igreja era uma igreja de, no máximo, 200 pessoas na minha adolescência. E as pessoas gostavam de mim, gostavam da minha voz, porque eu era ali, o Davi Amorim da igreja, né? O menino da igreja que cantava. Mas depois, quando isso vai pro Brasil, e vai pro Brasil de uma forma, não apenas que as pessoas admiram a minha voz. As pessoas começam a admirar aquilo que eu estava fazendo através da minha voz, da minha vida. As canções, as ministrações, CDs. Isso tudo foi muito gratificante pra mim. Muito. Eu imagino. E, junto com o Davi aqui, a gente recebe o André Cavalcanti, que, inclusive, esteve conosco no programa Feliz Ao Vivo. Obrigada por vir aqui também no Super Feliz, André. Obrigado. Tá sempre acompanhando, então, o Davi Sasser. Isso, isso. Em 2016, a gente tá na estrada. Uau! Desde quando vocês estão juntos? Em 2016. Na verdade, a gente começou em agosto do ano passado, quando a gente gravou o DVD. Ah, que legal. Um pouco antes, um pouco antes. E aí, o André meio que tá cuidando dessa parte musical do Ministério agora. Olha, que interessante. E vocês juntos participaram hoje, gente, do Feliz Ao Vivo, do programa interativo, em que a gente, na Rádio Feliz, faz com que a audiência participe, mande perguntas, testemunhos. Foi demais, foi inesquecível. E agora, pra você, aqui no nosso Super Feliz, um compacto sobre estes momentos marcantes. Uma palhinha pra você curtir o Feliz Ao Vivo com o Davi Sasser. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Perdoa-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje, dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o pão de cada dia. Perdoa, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Muito show, muito bom. É ao vivo, gente. Estamos de volta com o programa Super Feliz, hoje recebendo Davi Sasser. Davi, você já contou aí pra gente o seu começo, como foi o início do seu chamado musical. Mas eu também quero saber a história de compor. Também foi de criança, assim? Foi pequenininho? Não, é engraçado que eu vi um irmão Moisés que compõe, ele é realmente um muito bom compositor. Eu era muito criança, eu lembro do Moisés compondo e as canções dele sendo cantadas nos festivais. Irmão, você diz da igreja? Irmão de sangue. De sangue, teu irmão mesmo. Isso, meu irmão mesmo. Mais velho? Mais velho que eu, mais velho que eu. E ele já era um jovem, tinha uma banda na igreja, um conjunto, como se chamava antigamente, né? E nesse conjunto eu tocava as músicas dele. Ele estava uma vez compondo uma canção lá em casa e aí ele queria ouvir a canção numa outra voz e pediu pra que eu cantasse, porque eu ficava sempre perto dele, vendo ele compor, sempre gostando desse universo musical, assim. E aí quando eu cantei a música dele, ele me ouviu cantando, assim, com oito anos, ele não imaginou que eu cantasse tão bafinado, tão bem pra minha idade. E aí ele foi e me colocou na banda de adultos dele. Eu, com oito anos de idade, comecei a cantar na banda de adultos do meu irmão. E ele sempre foi esse referencial pra mim. Com 17 anos, quando eu entendi que Deus estava me separando para o ministério, eu falei, Deus, então eu quero te pedir uma coisa, assim. Eu quero começar a compor, como o meu irmão Moisés. E comecei a compor, cara. Com 17 anos, comecei a compor as primeiras canções. Ali não eram aquelas canções, né? Mas aí Deus foi purificando a água, a água foi ficando mais clarinha, mais limpa. E, bem, tem as canções que vocês conhecem por causa disso. Que marcam nossas vidas. Então, curta agora, inclusive, uma música que é composição do nosso querido Davi Sasser. O clipe que você confere é um sucesso. E, atenção, contabiliza mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. Muita coisa, não é? Chama-se Vem ao Teu Reino. E a mensagem dessa música é mesmo muito forte, muito impactante. Diz, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. É a oração do Pai Nosso, a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, confira agora. Vem ao Teu Reino, Davi Sasser. É o super feliz. E você conferindo momentos impactantes também da trajetória do Davi Sasser. Esse clipe é maravilhoso. Vem ao Teu Reino. E eu sei que tem também uma forte, assim, lembrança pra você, não é? Explica como que surgiu essa canção. Porque é o Pai Nosso. Porém, tem uma história sua, né? É a oração do Pai Nosso. Mas, assim, eu creio, sempre que eu canto essa canção, ela me faz entender algumas coisas a respeito da forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Por exemplo, quando Jesus fala, ensina os seus discípulos, porque o reino, o poder e a glória pertencem a Deus pra sempre, Ele nos ensina a dizer isso pra Deus. Por que eu preciso dizer algo pra Deus que Deus sabe que é dele? Será que o que eu vou falar vai convencer Deus de que isso é dele? Vai lembrar que isso é dele? De fato, não. Deus sabe quem ele é, Deus sabe o que ele tem. Mas, quando eu digo isso pra Deus, é que, pra que eu não me esqueça de que isso pertence a ele, pra que em nenhum momento eu ache, eu ache que isso vem de mim, que eu detenho alguma dessas coisas, então, eu sempre se transferir pra ele. Eu também entendo que na adoração há um mistério, tudo aquilo que a gente declara a respeito de Deus, é o que de Deus vai se manifestar no nosso meio. Por isso que essa canção é uma canção especial pra mim. E é linda! Muito legal, Davi Sá, será que eu super feliz? E agora, um momento em que você pode conferir uma palhinha. O que você podia cantar pra gente? É uma canção que eu acho que reflete mais aquilo, a visão que eu tenho do ministério, que é a tua graça me basta, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Amém. Aleluia. Amém, eu sou super feliz. Aleluia. Meu prazer é fazer o Senhor conhecido, Deus. Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. E aí, esse capítulo 6 fala disso. Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. Oh, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só Tua graça me basta. E Tua presença é o meu prazer. Linda a canção, Tua graça me basta. Davi Sacer aqui no Super Feliz. E o programa não acabou não. Fique conosco no próximo bloco. Tem mais Davi Sacer e ainda hoje, Elaine de Jesus. Daqui a pouco a gente volta. Fique conosco. Fique conosco.